Fala aí galera, beleza? Salve salve, como é que vocês estão? Cara, acabei de encher o tanque da minha GSX aqui com gasolina pódio, foram aí 11 litros e 25 Custo da gasolina aqui pódio tá 5,59, tô ostentando pra caramba hoje Olha quanto custou, 64 reais e 4, desculpa, 63 reais e 4 centavos Então esse foi o valor total pra encher o tanque da GSX Mano, gasolina pode tá cara, velho O preço que tá a gasolina comum hoje, já foi o preço da pódio no ano passado, no começo do ano, né? E depois só foi subindo, subindo Agora tá caindo um pouco o preço aqui na região, o preço da gasolina Tomara que continue assim, diminuindo o preço Porque a gasolina nossa aqui é muito cara E aí E aí